Muita gente de solidão, angústia e dor Cadê todo mundo, sempre me amou? Pergunto pra mim, por que estou tão infeliz? Que alegria, já morou aqui, dentro de mim Já tive paz e muito amor Tudo acabou, pode dizer pra que tanta dor Pra que tanta solidão Filha, vem cá, me dê ao longo Sempre te amei Se tem compaixão Não chore, pai Eu te amo Tinha minhas filhas, eu era muito feliz Mas não sei porquê O ar girou de mim Pode dizer Eu sou tão infeliz Desculpa Não sei porquê Esses grandes